Se eu te mostrasse essa belíssima caneca aqui, você diria que It's a unique mug or it's an unique mug? E se eu te mostrasse isso daqui, você diria que It's a umbrella or it's an umbrella? Hi everyone, aqui é a tutu Lulu, tem professora de inglês da Fluency Academy e hoje a gente vai conversar sobre um negócio muito importante a minha caneca de estimação, é claro Não, brincadeira, a gente vai conversar sobre o uso dos artigos indefinidos A e N, quando que a gente usa um e quando que a gente usa o outro Bom, o artigo A vai ser usado antes de palavras que começam com um som de consoante Por exemplo, a book, a dog, a bottle Já o artigo A vai ser usado antes de palavras que começam com um som de vogal Por exemplo, an apple, an example, an incredible dog Prestem atenção aqui para a palavra som A gente tá falando de sons e não de letras Vocês provavelmente já repararam que às vezes uma letra representa mais de um som possível Por exemplo, no inglês a letra U pode representar o som U como em blue Pode representar o som U como em umbrella E pode representar o som U como em unique A letra U é considerada uma vogal Mas desses três sons que ela pode indicar Um deles é um som de consoante Então o que que diferencia um som de consoante de um som de vogal? Você já se perguntou isso? Bom, de forma bastante resumida Um som de vogal é um som produzido com passagem livre de ar pela boca Então por exemplo Já um som de consoante é um som produzido com algum tipo de obstáculo a essa passagem do ar Então esse obstáculo pode ser feito, por exemplo, pelos lábios Ou então pela língua Ou então pelos dentes com os lábios Como em v, v, dentre outros tipos de obstáculos Uma dica que funciona na maior parte dos casos, mas nem sempre é Se você consegue produzir o som continuamente sem parar É uma vogal Agora se o som é produzido de uma só vez Como em b, trata-se de uma consoante Então é assim que a gente vai descobrir se a gente deve usar a ou an antes de uma palavra Pelo som com que essa palavra começa Então voltando lá ao exemplo do u Eu disse que ele pode ser pronunciado como u, como u ou como an Então usando o que você acabou de aprender Será que você consegue me dizer qual desses sons é um som de consoante? E a resposta é o som u Para produzir o comecinho desse som A nossa língua fecha a saída de ar momentaneamente Olha só Ya Ya Então esse som é um som de consoante Já os outros dois sons são sons de vogal O u e o u Porque o ar sai sem obstáculos Portanto, quando uma palavra começar com a letra u E essa letra for pronunciada como u A gente vai ter aí um som de consoante E aí a gente deve usar o artigo ei como artigo indefinido Agora, se a palavra começa com u E esse u é pronunciado como u ou como u A gente tem um som de vogal E aí a gente vai usar o artigo indefinido Então agora você já consegue me dizer com mais confiança Outros exemplos que podem nos confundir na hora de escolher os artigos a ou an são Então é isso por hoje gente Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação para mais dicas incríveis da Fluency Academy E é isso Thank you very much for being here And see you soon Bye